O companheiro Carmelo, ele é nascido nessa região do Riachão de Itapegipe e é filho do senhor Siverino Clemente. É uma pessoa que conhece muito essa região. Hoje reside no estado de São Paulo, mas está de férias aqui em Sairé, na terra onde nasceu. E é muito importante a gente conversar com ele para que ele possa passar pra gente algumas informações. Seu Carmelo, como é que é essa área aqui? Tem água suficiente para que a Compesa possa fazer a captação para a Baixê-Sairé? Tem sim, tem muita água, só falta a vontade. Mas a água tem até demais. O senhor falou que tem aqui dois ou três ou mais rios, isso é verdade? Isso é verdade, sim. Tem várias barragens aqui entre Erivan Boiba e o doutor. Esse doutor que é dono do terreno do lado, eu não sei o nome dele, acho que é o doutor Marcelo. E Erivan fica lá aqui no fundo. Mas tem bastante água. E este rio que nós estamos mostrando já em reportagem, é suficiente para a Baixê-Sairé? Sim, para a Saíré é excelente. Dá para a Baixê-Sairé tranquilo. E com relação à qualidade dessa água? Muito boa, muito boa. A gente pode considerar essa água como uma água mineral? Sim, sim. Uma água de boa qualidade. Ok. Muito obrigado, seu Carmelo. Obrigado, senhor. Muita felicidade para o senhor, para a sua família e que possa passar mais tempo aqui conosco aproveitando essa natureza. Muito bom, eu fiquei muito triste quando eu cheguei em São Paulo aqui, que viu o riacho tudo seco. E Saíré é também seco, porque, como eu falei, estava até roubando água, que eu nunca vi na minha vida o cara roubar água. Mas tem condições, depende só do governador do estado, do prefeito, não sei quem é aqui, da Sabesta. Aqui é a Compesa. Aqui é a Compesa, a Sabesta é São Paulo. Então, a Compesa, né, mas tem água, tem água. Água tem, só falta a coragem. Muito bem, muito obrigado. Valeu, obrigado pela informação, viu?